Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Felipe Scarabelli e hoje trago pra vocês a resenha da nova máscara facial esfoliante Proteção Urbana da Ruby Rose. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre o conteúdo que apresento aqui, é só me chamar no direct do Instagram que vai ser um prazer falar com você. O produto encontra-se regularizado na Anvisa e classificado como o Grau 1 e o Laboratório Ativo. O produto está disponível para venda no site da empresa por R$ 22,90 e contém 50 gramas. Assim como o sabonete, o preço está levemente salgado, considerando a quantidade e que a marca sempre foi extremamente acessível. Falando sobre os ingredientes, nós temos o cauling, que é uma argila branca que tem propriedades absorventes que durante a limpeza auxilia na remoção de impurezas como a oleosidade. Temos álcool na composição e sim, a grande maioria dos tipos de álcool causa ressecamento na pele. Isso porque ele é capaz de remover a camada de gordura, o manto lipídico, que tem a função de proteção. Isso compromete a capacidade da pele de se manter hidratada. Claro que o ingrediente não é vilão, e é só se atentar em hidratar a pele após o uso. Assim como o sabonete, temos 12 ingredientes que são estratos de plantas e algas marinhas. Um deles, responsável pela esfoliação, é a semente de damasco. Os grãos em contato com a pele proporcionam a esfoliação física através do atrito, removendo as células mortas. Temos o extrato de pepino, que tem propriedades calmantes, acompanhado de algas marinhas que também possuem efeitos calmantes e antioxidantes. Há mameles, que é uma planta que tem ação antioxidante, atuando no combate aos radicais livres, ajudando contra o envelhecimento precoce, além de ter ação adstringente, que provoca um efeito secante. Perfeito para quem tem a pele oleosa e com acne. Outra planta é a menta arvensis, que acalma a pele e reduz a vermelhidão. Finalizando, o chá verde, que também é riquíssimo em antioxidantes e anti-inflamatório. O restante dos ingredientes é composto por outras plantas, espessante, perfume, agente condicionante, conservantes e, lá no final, um derivado de glicerina que ajuda na hidratação. O produto tem uma textura cremosa bem agradável de espalhar. Os grãos da semente de damasco são bem pequeninos. O cheiro é bem agradável e refrescante, mas fico alerta para quem não gosta de fragrância, pois pode incomodar. Ao usar, é importante tomar cuidado, principalmente quem tem a pele sensível. Os grãos podem lesionar. Por isso, aplique suavemente com movimentos circulares de duas a três vezes por semana, depois do sabonete facial. Devido ao atrito da semente, a pele fica bem lisinha e macia, cumprindo muito bem a sua função como esfoliante. Ele também dá uma leve repuxada, por isso, capriche na hidratação. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, é só deixar abaixo nos comentários, que vai ser um prazer responder a todos vocês. Até o próximo vídeo.